Opa, Barak e Cat, muito obrigado pelo sub, meu querido. Ae, dale. Vamos fazer que nem o Pimp, chuva de lupão Pog. Oh, você tomou em vez de agora? Muitos minutos, vai, mal, 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 mal. Cheve disse que o Pimp gastou o dinheiro todo dele com... Que que o Cheve disse? Que você gastou seu dinheiro todo com bomba. Gastei, pô. Eu gastei tudo, eu falo, velho, é verdade, gastei tudo com bomba. Bomba de oxigênio pro meu nariz. Mano, mas você não tem um nariz grande, velho. Ah, não tenho. Eu acho que não tem. Não, não tenho. Eu acho que não tem. Não, mas eu não tenho. Tô dando a minha opinião? Não, mas eu também tô dando a minha. Gank do Yetis. Aí, ó. Agora vai, motivou. Põe uma pessoa só. Ah, N.A. Gank mesmo. Ia tocar mal aí, mano. Não, não. Como um anjo, você apareceu na minha vida. Uh. Ladrão. Eu tô chutado, cara. Tô maluco. Eles mataram, velho. Ladrão. É um blitz aí, tá? Eu tô chutado. Pode vir todo mundo aqui. É um blitz aí. Nossa, ele errou. Você tá muito feliz daqui. Mano, eu roubei o head dela no auto-ataque. Ela smiteou. Ela tava terminando o gole. Eu smiteei. Na hora que eu dei o auto-ataque, ela smiteou. Eu não entendi. Eu achei que era seu smite aquele lá. Não, aquele lá era o dela, pô. Por isso que eu tô rindo. Aí você roubeu o gole no smite? No auto-ataque. É, eu roubei o gole no smite. Puxa mid. Ganha a pressão mid e... Poxa, né? Ganha a pressão mid o quê? Ladrão. Ah, perdi esse. Vai tomar no... Acho que eu sou meio louco do tempo disso. Ah, morri, velho. Ainda morri, eu sou um merda. Não, sem chutar, Pimp. Eu sou um merda. Não, parou, parou, parou. Eu sou um merda, cara. Eu sou um merda. Parou, 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 parou. Ah, esse daqui eu morro só pra dar entretenimento. Flash e heal, flash e heal, flash e heal. Blitz sem flash, eles são sem heal, tem Ignite ainda. Cadê o CCD? Ah, mas aí dava auto-ataque, velho. Quem não? Ah, perdi mó tempo. Não, esse dinho aí, canseiro. Só sei que o meu mid tá trolando e o Leozucho ficou forte. Vai tomar no... Flash da Zé também, velho. Que me deixa mais puto. Não, não. Vamos focar, vamos focar, pimp. Sem ficar puto. Nada me deixa puto. Aí você tá capando, né, velho? Hã? Aí você capou. Que capa, né, velho? Um capamento, né, velho? Prince foi uma boa? Não sei. Nem sei. Foi? Foi ótimo, pô. Usou até agora. Flash TF. Morri. Por que que eu dei a cara ali, velho? Mal avulado. Você viu o que o Gali fez, Lupe? Mano, eu vou ter um... Vou ter um ataque do coração positivo. Tem como ter um ataque do coração ser bom ou não? Não. Que merda, velho. Foi muito bom isso, velho. Indo te ajudar. Eu tô chegando. Bolado, bolado. Eu já tô no bot. A gente é muito bom. Eu e meu amiguinho Lupi. A gente mata os bobos e sai casca do bico. Nossa, bot. Vai voltar o flash da Zaya. Quem? Perguntou? Ah. Você é muito esperto, velho. Pra cair nas minhas piadinhas, mano. Você considera essa inteligência fundamental para um bom suporte, meu caro amigo Lupi? Você não quer subir no rio e pegar lá no rio, não? Ó, vem mid aqui. Já outra aqui, já. Pega o TF aí. Tá full tanso, velho. Pega o bobo também. Foi pulando a Ward, eu acho. O que que deu? Um acalibote, um galho top. Que porra foi? Eu não tô entendendo nada, Lupi. Os caras mudaram tudo. Viraram do avesso. Macro, velho. Macro, velho. Macro, velho. Os caras só começaram a mudar, velho. Eu já não sei. Ah, quebra o mid aí. Performem esta forma decadente em muuuuua. Por que que meu galho tá correndo da Queen, velho? Akali tem lobote. Vai tomar no... A gente não fighta, a gente estrupiu os caras no meio, Lupão. Ah, eu fui seco achando que a gente ia matar os caras. Ai, eu errei a boxe. Olha se eu tô vivo. Ah, flecha eliza. Qual a sua opinião sobre o governo de Getúlio Vargas? Cara... Getúlio Vargas não foi do plano real? Pela, velho. Foi, o governo de Getúlio Vargas foi quando teve... Não. FHC foi do plano real. Getúlio Vargas foi presidente do Brasil? Você quer que eu saiba uns bagulho que não tem como eu saber, Lupi? Olha esse TF. Tipo, esse TF, olha. Esse TF também não sabe, velho. Deixa eu pegar uma CX aí, na moral. Deixa, deixa. O plano real foi FHC. Ah, você tá trolando já, né, Lupi? Não, eu tô falando na moral, Lupi. Você quer discutir? A gente estuda história. Fala moral. Vamos fazer uma live. Antes da época de vestibular. Vamos, já aproveita e vamos focar em geografia também, porque eu sou horrível em geografia. A geografia é só bom, a geografia é só bom. Meu amigo, a gente faz aquele basicão, país e capital, sabe? Pô, a Mercury tá quebrada, velho. Vai saindo, vai saindo. Mercury, velho. Que que você tá falando, Lupi? Você tá usando drogas, velho? Eita. Ah, legal, pô. Ah, vou dar B, falou. Isso aí caiu já. Cadê os caras, velho? Te quitaram, Lupi? Sei lá também o que tá acontecendo. É, Lupi, velho. Ah, então Getúlio Vargas foi ditadura militar. Ah, aí você tá fazendo confusão já, velho. Ah, morri. A gente vai perder esse jogo? Sei. Se os caras continuar jogando igual retardado, vai. Mas eu tô bem forte já. Vamos parar de falar de... Seria legal, mas... Vamos focar, vamos focar. Vai no seu tempo aí, do Vargas. O Vargas, ele tá ali focado no game. Cara, eu já descobri porque a gente tá fidando, velho. Descobriu, né? A gente tem dois vagões de vento. É por isso, né? Tá indo cada vez mais rápido pra base dos caras. E a gente não tá... Mano, puxa o drag. Perdeu um infernal, velho. Quem quer me ver tiltar, faz eu perdi. Ó, os caras tombaram, velho! Tá tiltado, velho. Mano, eu já achei, jurava, velho. Sei lá, esses caras tem uma estratégia. Eles devem combinar. Ó, vamos ficar todo mundo mia agora no mapa. Por que você tá botside ainda, velho? Eu tô criando conteúdo, né, velho? Ladrão. Tem algum problema comigo estar botside, senhor Lupi? Não, não. Ah, tá. Porque o objetivo tava pro top. Mas o objetivo foi dar um pick-off aqui, pegar a pressão, resetar, formar o item. Resetar, beleza. Aí tem que avisar pro galho. Vou até comprar... Avisar pro galho. Tem uns caras que, sei lá, velho. Eu recebi uma notícia de que... Ele era no bot. É, coitado. Enganaram o menino. Ô, meu editor, ele... Ele foi editar nossos duo, tá ligado? Ele falou... Caralho, mano. Você e o Lupi parece que jogam em um time faz mó tempo. Joga um mó bem. Esse foi aquele primeiro arquivo, sabe? É, entendeu? O primeiro foi bom. Não, os primeiros ali nem eu tava acreditando, velho, que tava dando tão bom. Agora a gente tá vendo a... A desgraça que é, né? Eu gosto de tiltar o Leozucho. Que isso, Lupi? Não, 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 não. Tá em casa. Vai seguir. O suporte é muito bom. Vamos, Baron? O Chaco ainda dá mais dano nas costas? Não, não dá mais dano, não. É que... Ele é Krita. Sempre que eu bater nas costas, vai Krita, pô. Então ele dá mais dano nas costas, né? Não, ele é Krita. Ué. Sem consequência, você não dá mais dano, não. Aí, Lupão, se liga na gameplay. Eita, nem a gameplay. Mergulho no Nexus dos caras, concluído. Entendi já porque a gente tava perdendo. Por quê? Porque a gente não tava leve, cara. Não tava leve. Você viu esse jogo quão leve ele foi? Como assim? A gente tava batendo um papo sobre Getúlio Vargas. É, pô. Mas quem tava nervoso era você. Eu tava suavão. Ah, não, Pimp. Você tava tiltando. Eu tava tiltando? Ele tava merda, você tava tiltando. Eu não, velho. Não é da minha índole fazer esse tipo de coisa. A galera da minha live nunca me viu tiltar, velho. Às vezes eu finge que eu tô tiltado pros caras dar risada, tá ligado? Ah. Eu nunca tilt. É, velho. Aí, ó. Parabéns. Por que você tá fazendo B comigo morrendo? Posso dizer nada? Eu sou um Chaco. Eu sou uma soraca, velho. Gente, olha o meu Chaco tá trolando. Aumenta o dano quando... Esse aí vai ser o rework, pô. O rework do Chaco vai dar... Vai ter um... Acho que um bônus de AD e slow. Quando a faca pega nas costas. Ô, cê... Cê já viu o Bini mágico, Lupão? Vou te ensinar a fazer um truque aqui. Faz aí. Mano, eu trolei. Eu achei que eu tinha dado Q, eu não dei. Jogar sem o bônus de AD é muito lixo. Fica vendo. Ah, foda-se a mágica. Dá GG. Mágica, eu hospedei ele na minha conta aqui. Olha só o Poseidão. Sabe jogar um truco? Quem... Que brasileiro com dignidade não... Eu já vou bater na torre aqui. Foda-se. Saideira então? Como assim saideira? Vai tomar no seu... Tá de sacanagem, né Lupi? Porra, mano. A gente não... Não chegou nem perto da me... Da minha meta, velho. Mas... A gente jogou mal. Perdemos muito. Mano, mas e daí? Agora que começou a engatar, cê quer sair? Sai quando tá ganhando. Tá, então eu vou trollar esse kickback. Não, pera aí, pô. Tchau. 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 Tchau.